Se eu me dizer que vai descobrir Suas amigas não gostam de mim Se me verem na balada irão te falar Então eu vou fazer uma festinha Chama só as mais chegadas E ficar aqui bebendo no sofá Então eu vou chamar as coleguinhas Dizer que eu estou em casa e tô solteiro Não quero mais casar Então eu vou fazer uma festinha Chama só as mais chegadas E ficar aqui bebendo no sofá Então eu vou chamar as coleguinhas Dizer que eu estou em casa e tô solteiro Não quero mais casar Eu vou chamar as coleguinhas Eu vou chamar as coleguinhas